A campanha salarial 2016 está começando. Quais são as principais reivindicações dos profissionais de tecnologia da informação do Estado de São Paulo? Veja, isso é uma pergunta que nós tentaremos responder neste seminário de três dias, até porque mudou muito o clima, eu diria, econômico e político do Brasil neste ano. Mas, você sabe, aumento real de salário, a inflação, a reposição das perdas inflacionárias, a melhoria da condição da assistência médica, melhores condições para as mulheres, tem sido bastante discutida entre nós, como reivindicações que levaremos nas negociações de janeiro deste ano. No Rio de Janeiro já houve uma negociação e lá se manteve uma negociação para tentar garantir a manutenção das vagas. Quer dizer, não é do emprego formalmente, mas as empresas teriam a obrigação de manter as vagas de TI. Vocês pensam nisso também aqui em São Paulo? Mais do que isso, nós achamos que, se no ano passado eles diziam que nós tínhamos um déficit de 120 mil profissionais, você ao entrar, mesmo que num período de crise, de contenção de investimentos, você teria mesmo assim a necessidade de muitas vagas. Então, você não tem necessidade de você apontar para desemprego. O que nós temos acompanhado de janeiro até agora, no mês de agosto, nós tivemos superávit no Caged entre admissão e demissão. E a maioria das demissões que nós fomos homologados pelo sindicato são pedidos de demissão. Ou seja, são rodizes de uma empresa para outra, ou seja, as empresas buscando profissionais em outras empresas. Ou seja, estamos positivos ainda. Sabemos que o impacto da reoneração a partir de janeiro vai ser uma discussão muito séria, mas que também o setor é um setor que na crise cresce bem. Pode crescer menos que os anos anteriores, mas crescerá muito mais do que a maioria dos outros segmentos. Você colocou o impacto da reoneração. Os empresários falam muito nisso, que a reoneração vai atingir e que vai ter corte de empregos. O Sindicato PD teme o ano de 2016? Não, não temos não. Primeiro que os patrões são muitos chorões. Quando tinha a desoneração, eles diziam a mesma coisa. Estamos com dificuldade, olha aqui, olha acolá. Não. Nós sabemos que precisamos partilhar com isso. E vemos também que a oportunidade, a crise gera oportunidades. E TI é uma das maneiras de você sair da crise. As empresas deverão investir mais em TI para melhorar as suas performance, as suas produtividades. Então nós temos grandes chances no ano de 2016. Dia 19 de outubro é o dia do profissional de TI. Quais são os ganhos do profissional de TI? Quem é esse profissional de TI que vocês trabalham? O que precisa fazer para que o profissional de TI no Brasil, como saiu uma recente pesquisa, se sinta mais valorizado? Olha, o primeiro é que as empresas investam na sua formação, na sua qualificação. A grande reclamação que nós temos ouvido é que as empresas buscam muito profissionais já qualificados, ou aqueles, entre aspas, certificados, que estão trabalhando em outras empresas e não gastam nenhum recurso na certificação dos seus profissionais. O segundo é a sua remuneração. Tem companheiros por aí achando que estão ganhando menos que cerveja de pedreiros, menos que outras atividades menos, eu diria, menos nobres. E por último, acima de tudo, eles querem a regulamentação da profissão. Como que pode-se tentar negociar isso? A regulamentação da profissão é uma necessidade? É possível um movimento nacional dos sindicatos para que se consiga isso? Olha, é complicado porque para você regulamentar uma profissão e talvez criar conselhos regionais e conselho nacional, você precisa que essa regulamentação venha do executivo, ou seja, é prerrogativa do executivo criar conselhos de profissionais. Você pode regulamentar no Congresso, mas aí você não tem acompanhamento, não tem controle. E é necessária a unidade de todos os sindicatos do Brasil, e para isso a Feitinf tem reunido os seus sindicatos, discutido com os outros sindicatos de outras federações para que a gente juntos possa ir ao governo e pedir a ele a necessidade de regulamentar isso. Porque assim como um médico, um analista de sistema, ele trabalha num hospital, trabalha num posto de gasolina, trabalha num comércio. É o mesmo profissional, ele só muda o objeto, o negócio da empresa. Então essa é a grande diferença que nós temos. Por isso nós nos sentimos como categoria diferenciada e necessitando a sua regulamentação. O governo está fazendo uma série de ajustes e o principal deles que se discute é a possível fusão de empresas como o SERP e o Dataprev, mas nós temos também a COBRA, nós temos o DataSus, nós temos outras empresas. Como é que o senhor avalia esse impacto dessa possível fusão e como o senhor vê esse enxugamento dos gastos, principalmente pensando no mercado para as empresas de TI? Olha, na verdade nós até andamos discutindo como é que seria essa TI Braz, né? Mas achamos que há necessidade de você otimizar os seus recursos e nós vimos que está havendo muita aposentadoria, principalmente em Dataprev, SERPRO, uma evasão muito grande de profissionais. E na medida que você junta COBRA, Dataprev, Datasul, Datamec, todas essas, Datamec não mais, mas as empresas federais de TI, você poderia criar realmente um novo mercado, atrair a juventude para isso, atrair novos profissionais através dos concursos, porque nós precisamos dar uma série de respostas para a sociedade em termos da prestação de serviços de tecnologia de informação. Mas o senhor, pessoalmente, isso é contra ou é a favor a essa fusão de empresas? Eu sou a favor. Nós defendemos isso. Nós achamos que o Brasil precisa investir para criar, como se você tem uma Petrobras, que é uma empresa de excelência no mundo, porque você não pode ter uma empresa de tecnologia de informação brasileira de excelência que possa ajudar estados, municípios e o governo federal a gerir e a identificar todos os seus problemas na área de tecnologia da informação. O senhor falou que é preciso atrair o jovem. Dia 19 de outubro, profissional de TI. O que pode fazer um jovem para ele ser um profissional de TI? Olha, esse nosso trabalho é muito lúdico. Isso atrai muita juventude e agora o mercado está se abrindo muito é o de desenvolvimento de jogos. Você vê, tivemos agora o Game Show, a semana passada, em São Paulo, que reuniu centenas e milhares de pessoas que estavam lá como usuários. Mas e aquelas pessoas que ficam por trás dos computadores, que desenvolvem aqueles jogos, aqueles programas? Esse é um novo mercado, é uma nova coisa que está atraindo muita juventude para trabalhar. Não é só o sistema burocrático, legal, fiscal, como folha de pagamento, quantos a pagar, quantos a receber, não. Também uma enormidade, seja na gestão escolar, na gestão da saúde e agora também no entretenimento.